A Vigilância do Espaço Aéreo Nacional é efetuada ainda por um sistema de controlo analógico, mas que garante a integridade e gestão do tráfico espacial e em terra, afirmou na última terça-feira a chefe da Torre de Controlo de Luanda, Heraclides dos Santos. O nosso controle é convencional, ou seja, nós não temos ainda o radar, mas recebemos o treinamento específico para o controle convencional. Em declarações à ANGOP, em alusão ao Dia Internacional do Controlador de Tráfico Aéreo, que se assinala a 20 de outubro, a gestora fez uma avaliação positiva do controle de tráfico aéreo em Angola. Se tiver que fazer uma avaliação, é uma avaliação positiva, com certeza, porque em meio, sim, às dificuldades com que nos debatemos às vezes, nós conseguimos cumprir aquilo que são os grandes objetivos do Controlador de Tráfico Aéreo, que é evitar colisão entre as aeronaves e fazer a gestão do tráfico de forma segura, ordenada e expedita. Relativamente ao sistema de vigilância pelo radar, a chefe da Torre disse que transmite mais segurança, pois permite projeções em 3D sobre tela. A nível internacional, ou seja, outras paradas, ou países vizinhos até, já ultrapassaram a componente convencional. Estão já na componente radar, em que nós temos uma tela para monitorar o tráfego, diferente ao convencional, em que ter a orientação espacial é primordial, é primordial, embora no radar também deva ter, mas num ambiente convencional, nós temos de saber dominar a geografia até esse, para que saibamos a posição em que cada aeronave está no momento, porque muitas das vezes nós temos 20 aeronaves de uma só vez na frequência, 10 a 20 aeronaves na frequência, cada uma com uma instrução específica por cumprir, e certamente sim, que o radar é mais vantajoso em relação ao controle convencional. Aliás, o radar é o controle evoluído, não é? Eu acredito que iremos chegar lá. Não estamos ainda, mas iremos chegar lá. A Empresa Nacional de Navegação Aérea, a nível nacional, tem sob controle 94 controladores de tráfego aéreo, dos quais 76 em Luanda, dentre estes, 22 são mulheres. De acordo com a especialista, o Programa de Atividade para Saudar a Data, iniciou na última segunda-feira com palestras, dentre outros reserva um almoço de confraternização entre os membros da classe. Angola iniciou desde 2013 o Programa de Gestão e Controlo do Espaço Aéreo Civil, que tem como objetivo a modernização, segurança operacional na navegação aérea, bem como uma melhor qualidade dos serviços de controlo de tráfego aéreo na região. O Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo foi instituído em 1960 para homenagear o profissional responsável pela gestão, organização e monitorização do tráfego de aeronaves no espaço aéreo, a fim de prevenir colisões.